E olá meus amigos, tudo aqui? Eu falo Akira, e hoje eu trago para vocês mais um bug do GTA V, yeah, vamos vir aqui, é aqui o que tem aqui ó, sabe o prédio do FBI? Fica aqui ó, tá bom? Então você vem aqui, quem que é esse Igor Perreira? Pô, sai daqui seu homem, tá? Não quero você aqui, você vem aqui, você, ah tá vendo aqui ó, você desce aqui, entendeu o queimado ar? Tá lá embaixo, então você desce aqui, tá bom? E é o seguinte, tá vendo isso daqui ó, tá vendo isso daqui? Você tem que ir nele, começar a bugar, tá? Buga, 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 até uma hora que você entra lá no FBI, eu acabei caindo, não sei porquê, vai remado ar, atenta aí. Aí, consegui? Não, quase que eu consigo. Vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que me ajuda aqui ó, cara, nossa, não, 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 ai, nossa, ai, que dor. Ai, pra voltar lá é um sacrifício. Opa, extensão. Não sei se o rimador conseguiu, não sei. Ai, eu vou dar um corte, né? Vou dar um belo de um corte. Se conseguir lá eu volto, ok? Ah, o rimador morreu, coitado. Tá bom, olha o corte. E aí, pessoal, eu estou aqui pra tentar de novo, arrumar a câmera aqui, bonitinho, hein? Então, vou tentar aqui de novo, vamos subir aqui. Descer aqui. Ver se eu vou conseguir. Ah, o rimador não tá mais aqui, que pena, ó. Ele não tá mais aqui, ó, que pena, meu único amigo. Não, ainda tem o Senhor Goose of Games. Mas ele tá indo em outra sessão. Nem consegui falar com ele, mais. Excessão. Entra aqui dentro. Você gosta de bugar, né? Nossa, como você é bugado, cara? Nossa, que isso. Um outro lá, loucão? Ai, esse vai... Nossa, esse merece levar tiro. Vem cá, vem. Ah, tô saindo do meu foco, peraí. Mas se eu tentar bugar aqui, tem que tentar, né? Tem que tentar, tem que ficar bugando. Aí, vai tá... Nossa, quase que eu entro. Quase que eu entro, viu? Nossa, a câmera tá tudo tremendo. Coitada da câmera. Vai! O raio vem. Tem paraquedas? Não, tem paraquedas, vai. Tá quase! E aí, e aí, não, cai errado. Morri de novo. Sacanagem, nossa. Uma cara que bonitinha, bacaninha, legalzinha aqui. Eu vou tentar de novo, tá bom? Eu vou tentar, tá? Não se preocupe. E bem, pessoal, tô aqui de novo, ó. Ó, que legalzinha. Sabe o que tem de ruim? Eu tenho uma recompensa de 3 mil. É, acabei de receber uma recompensa de 3 mil. Eu nem fiz nada. Ô, maldade, hein? Vou entrar aqui dentro. Ô, ralô, presta atenção. Capaz eu morrer aqui dentro. E ninguém recebe a recompensa. Eu recebi a recompensa por ter me matado. É, vou receber a recompensa por ter me matado. Não, 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 não. Viva, viva, viva. Ah, morri. Tô quer dizer que a minha recompensa não tá mais valendo. É isso? É? Diz que não tá mais valendo a minha recompensa. Aqui, se suicidou. Então a recompensa não vale mais. Hum, não. Não tá, não tá parecendo isso que eu gosto. Quem tá botando essas recompensas em todo mundo? Todo mundo tá escrevendo a recompensa. Coitado das pessoas, hein? Não tem outro. Vai, sai daí, sai daí. Quem sabe eu mostro bugs desse carro aqui. Nesse caminhão. É muito engraçado. Talvez o meu amigo dirija. Quando você fica ali em cima. Quando você vai pular a parte de trás, essa parte aqui, ó. Então, o carro, o caminhão me que pula também, entendeu? Então, olha o corte. Olha aí, pessoal. Consegui, consegui. Consegui entrar no FIB. Como sou bom pra entrar em FIB. Olha só. Quer dizer, nossa. Você não sabe como eu fiquei demorando aqui. Isso aqui, né? Isso aqui é muito chato. Dá pra passar aqui? Não, não dá. Parei de ir visível. Então, vamos dar uma explorada aqui no FIB. Tem alguém atrás de mim? Aparenta ter alguém atrás de mim. Não sei só. Que bugado. Vamos ver aqui. Tendo o que? Oh, ando direito de telefone tocando. Deixa eu ver quem tá tocando. Ah, depois já tendo. Depois já tem. Que antiprofissionalismo. Ih, ainda ganho coisa ali, ó. Experiência. Nossa, que bugado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não vou atender telefone. Não adianta. Não adianta. Não vou te ler. Tá pra tirar alguém aqui? Deixa eu ver. Se tivesse alguém passando por aqui, né? Deixa eu ver mais. Não, não dá. Tem parede. E eu podia estar atrás de mim só porque eu não preciso de slipper de cima do FIB. Nossa, que bugado, ó. Aqui tá normal. E aqui tá... Todo destruído. Coitado. O rimador saiu mesmo e tá em mata-mata. Eu preciso de dinheiro. Eu não preciso muito de dinheiro. Não, não. Eu não preciso de dinheiro porque eu quero comprar o... O... Deliberator. E não tem dinheiro suficiente. Tem... Deixa eu ver quanto dinheiro tem. Tem... Tem 400 e... 480 mil de dinheiro. É isso mesmo. Ai, ai. Isso aqui pra quem não sabe é daquela emissão lá do FIB. Quando o Michael invade esse lugar aqui, ó. Acho que é o Michael Frank que invade isso aqui. Ai, ai. Vamos ver o que mais é aqui. É o FIB ainda. Nossa, mas tem gente aqui. Tem polícia aqui dentro. Parece que tem. Ai, ai. Vamos ver o que mais tem aqui. Dá pra pensar nessa parte aqui? Não, eu tentei, né? Nem lembro. Vamos ver. Saber o que é o que eu tiro aqui. Sai, né? Sai. Pra voltar aqui, eu não sei. Será que eu tô bugado aqui pra sempre? Tem paraquedas? Eu tenho. Então, sabe que não tem mais nada pra fazer aqui, né? Vamos dar um super pulo aqui. Pior que eu não consigo dar um super pulo. Vai paraquedas, paraquedas. Escapei do FIB. Agora eu vou cair aqui. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Mas eu vou morrer. Não, eu tô vivo ainda. Ai, que interessante. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o seu like. Favori isso, porque isso ajudou muito na divulgação desse vídeo. Se não está inscrito, por favor, se inscreva pra receber a minha vida nesse canal. Nossa, é o Capitão América isso aqui? É o Capitão América? Opa, foi de errado. É o Capitão América? Nossa, olha só. Obrigado por terem visto. E adeus, né, pessoal? Adeus. Like favorito, tá bom? Adeus, Capitão América. Olha só, igualzinho, personagem.